Estão condicionando isso a livre circulação de pessoas, pra entrada em ambientes privados, além disso até pra fazer cirurgia, cara. Então, pra você esse documento é uma afronta às liberdades individuais ou é uma questão de saúde pública e pensar no coletivo em primeiro lugar? Eu não vejo como afronta as liberdades individuais não, cara. Eu não vejo. Até você pode ver que países conservadores como Israel, Reino Unido, os países mais desenvolvidos do mundo estão adotando isso e eu não vejo isso como um cerceamento absurdo da sua individualidade e tudo mais. Eu acho que a sua liberdade, ela termina quando começa do outro. Perfeito. Essa também é uma máxima do conservadorismo. Essa é uma máxima do conservadorismo.